6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição Está no presídio o homem suspeito de atirar contra o portão da creche onde a ex-trabalhava, trabalha no Vale do Aço A PM agiu rápido e prendeu o atirador com a arma na cintura Operação Coroa de Ferro Mira Crime organizado em Governador Valadares Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão O caso que revoltou a população Um cavalo foi arrastado por um carro em Virgem da Lapa O crime de maus tratos foi flagrado por câmeras de monitoramento O positivismo do comércio para a sexta-feira Empresários contando as horas para a chegada da Black Friday Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook facebook.com.br Barra TV Leste